Música Mais um condutor sem habilitação causou um acidente na avenida Via Parque em Campo Grande. Uma mulher morreu após a colisão. O acidente aconteceu por volta da 1 da tarde. A motociclista Maria Donina Ferreira, de 37 anos, morreu a caminho do hospital. Ela pilotava esta moto na Via Parque, sentido Parque do Sotter, quando foi atropelada por este veículo. As fotos foram tiradas por um morador da região. Segundo testemunhas do acidente, o motorista Deiglis Tabose, de 23 anos, vinha descendo a rua Santa Bárbara, não respeitou a placa pare, cruzou a Via Parque e acabou atropelando a motociclista. Conforme a polícia de trânsito, o motorista não tinha carteira de habilitação. Não é habilitado, confirmou a rede que não é habilitado. Nós tomamos todo o procedimento de administrativo, estamos encaminhando o carro dele para o Detran. Ele foi encaminhado primeiramente para a Cibetran fazer o teste de eucalemia e, posteriormente, eu vou encaminhar ele para a delegacia para entregar ele lá. Ele pode responder pelo quê? A princípio, é um homicídio na direção de veículo. Na manicure, a Alessandra Aparecida passava pelo local com a filha quando aconteceu o acidente. Ela disse que o motorista não socorreu a vítima. Ele só deu uma olhada e saiu correndo. O cruzamento da Via Parque com a rua Santa Bárbara foi local de outro trágico acidente há três semanas. Dois jovens morreram e quatro ficaram feridos, numa colisão provocada por um rapaz de 18 anos que também dirigia sem habilitação. Essa estudante relata que os motoristas não respeitam a sinalização e acidentes aqui são comuns. Fica postando corridas, sabe? Andando rápido. Sempre quando vai atravessar um perigo, porque não tem nenhum sinaleiro aqui. É a esquina da morte isso daqui, não é nem Via Parque, é a esquina da morte. É, e outros dois acidentes foram registrados na mesma avenida Via Parque hoje à tarde, no espaço de poucas horas. Em nenhum desses acidentes houve feridos, mas danos materiais. Fica aqui o registro. A prevenção a acidentes, os motoristas têm que ser mais cautelosos na hora de dirigir. E dois radares tipo Pardal serão instalados na Via Parque para tentar coibir esses motoristas irresponsáveis.